Música O Festival Xperia 2017, ele é um panorama do que tem de mais bacana acontecendo na cena da música independente. Ele promove o encontro de artistas que apresentam novos sons, que chegam mesmo para repaginar a MPB. Eu não vou mais mentir, não vou enganar, não vou disfarçar que eu estava assim, esperando, esperando, esperando. O festival nasceu em 2016, em Brasília, e esse ano, agora em junho, de 2 a 11 de junho, a gente vai estar fazendo ele aqui no Rio, que eu acho que é uma cidade que tem essa cena da música independente efervescendo e com poucas oportunidades de ser mostrada. A gente vê muito artista maravilhoso dessa cena tendo que ir para São Paulo, tendo que ir para outros lugares, para se fazer ver. Nem tudo que nasce, nem tudo que brota, nem tudo que estraga, nem tudo que nota, nem tudo que importa, tudo que não fala, tudo que engole. O formato, ele permanece o mesmo esse ano, tem uma banda principal e tem um convidado especial. Posada e o Clã, recebendo Mariana Aydar, Guia Mabis, recebendo Ciba, Juliana Perdigão com Lucas Santana, Lira recebe Jussara Marçal, Mihai recebe Annelise Assunção, Duda Braque recebe Otto. E uma coisa, sem dúvida, que une todos esses artistas é uma sofisticação musical, tem uma coisa de vanguarda, de contemporâneo. Então são realmente artistas que se complementam. O festival acontece de 2 a 11 de junho, na Caixa Cultural Rio de Janeiro, sempre às 19h. O festival acontece de 2 a 11 de junho, na Caixa Cultural Rio de Janeiro, sempre às 20h. E um festival acontece de 2 a 11 de junho, em 2007, desde